É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tão nervosinho? Tá nervosinho, tá? Olha pra tela, não, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom galera, e parece que a Samsung aí, né, está tendo alguns problemas com o Galaxy Folder-se. Nossa! E vazaram algumas informações aí de umas pessoas que abriram o Galaxy Folder-se. E adivinhem o que eu descobri? A Samsung só pode, a Samsung vagabundungue, só pode estar fazendo parceria com a Kiku Smartphones. Porque, Kiku de ruim aquele aparelho, rapaz, pensa numa bagaça. Pensa numa bagaça mal feita, mal projetada, tipo, que os caras tentaram fazer na corrida para imbundar as pessoas. Por sorte, deu problemas, como eu falei. Dr. Reclama, o senhor falou. Eu falei, eu falei. E aí vai os babaca lá dizer que não pode puxar fiozinho, que tem que, que não pode botar nada, que tem que ter o maior cuidado, né? Os chupisco-tubers pagos foram lá defender a bagaça. E aí agora vazou aí na internet, né? Tem fotos aí, um cara aí desmanchou, tirou foto da bagaça. Resumindo, né, cara? Qual a novidade? Qual a novidade de uma tela vagabunda daquelas ali de péssima qualidade e mal projetada? Não tem, velho. Qual a minha opinião? Eu acho que não vão lançar. Ou se troca aquela tecnologia, ou não tem muito o que fazer. Aquilo vai dar problema mesmo. Agora que é uma cara de pau, a sangue-sungue, vagabundungue, querer lançar um smartphone daquela qualidade, né? Com aquela... eu vou ver se eu coloco as fotos aí pra vocês verem, tá? Com aquela qualidade, mal projetado, mal desenvolvido, era óbvio que aquilo ia dar problema. Eu falei, eu fui o primeiro a falar que ia dar problema. Agora tá aí, ó. Já pedindo já mais um prazo de reinauguração da bagaça e parece que nem vai sair. Eu não sei porquê, eu acho que não vai sair. Eu acho que a bagaça não sai mesmo. Não decola. A menos que se mude toda a tecnologia. Isso vai ficar pra mais um ano ou dois, cara. Eu aposto que vai ficar pra mais um ano ou dois. Será que o doutor reclama é evidente? Doutor reclama, o senhor é evidente, o senhor está fazendo previsões para o futuro. Não, eu não sou evidente, só não sou burro e não fico dependendo empresinha aí que faz bagaça, né? Que faz parcerias com a Kiku Smartphones. Porque Kiku de ruim aquele aparelho, cara. Só tu vê a qualidade das peças que são empregadas ali dentro, tu já observa que aquilo ali foi feito por anões chineses e vesgos ainda. Só pode, né? Só pode ser projetado por anões chineses vesgos revoltados com a vida, né? Que coisa mal feita. Olha, cara, uma pouca vergonha. Um smartphone daquele valor, naquela qualidade de fabricação e concepção daquele projeto ali. O troço parece que foi projetado, né? Por uma empresa de terceiro nível chinesa lá que só vende bagaça, cara. Olha, é uma vergonha. É realmente vergonhoso por uma empresa tão grande assim, né? Trocar os pés pelas mãos e tentar imundar as pessoas com um produto muito vagabundo. Isso aí tem que ser revisado, vai ser revisado. E eu já estou achando, eu já estou prevendo. O doutor reclama, prevê, previsões do doutor reclama. Não vai ser lançada essa bagaça no mínimo pra um ano ou dois, cara. Até eles acertarem isso aí. Isso não vai longe. Ô, doutor reclama, o senhor é evidente. Como que o senhor viu? Cara, não tem, velho. Olha como é que é feito as peças ali, cara. Não tem como melhorar um troço desses, cara. Tem que refazer toda a tecnologia. Aquela tela ali, a divisa da tela, aquilo ali é óbvio que vai dar problema, velho. Aquilo ali é óbvio que vai dar problema. E parece que a Samsung, né? Vai liberar atualizações aí do Android 9, né? Do Android 9. Ai, pai, para! Para o Galaxy J4, J4 Plus e J6 Plus. Olha que delícia. Agora a pergunta é a seguinte. A pergunta que não quer calar. Cara, esse... Ai, pai, para! Vai parar o Android dessas bagaças? Porque, cara, pra nós, né? O J4 já se arrasta. Agora tu imagina colocando o Android... Ai, pai, para! Cara, é sério, meu. Vai dar problema. O que é a minha opinião? Eu não instalaria atualizações. Eu não instalaria. Até ter certeza que não vai bugar e não dar problema, né, galera? Porque a gente já viu aí que o Android deu problema em vários aparelhos de outras marcas, né? Agora vai esperar o quê? Vai esperar o quê de uns aparelhos como o J4 e o J4 Plus que são fracos, cara? É óbvio que isso aí vai dar problema. Eu não instalaria. Qual a minha opinião, doutor? O que o senhor faria? Cara, eu não instalaria essas atualizações, tá? Então parece que estão para chegar ou já estão liberadas aí. Vão começar a chegar agora esse mês ou mês que vem. Eu não instalaria, velho. Eu não instalaria essas atualizações aí, cara, tá? Então fica a dica aí para a galera aí. Quem acha que é interessante, de repente, instalar o Android... Ai, pai, para! É um risco, velho, tá? É um risco. Tem um monte de gente reclamando, principalmente... Claro, não tem nada a ver, mas na Motorola muita gente reclamou depois das atualizações de ter bugado, travado o GPS. Cara, ele e problemas, velho. Então, é de se pensar. Realmente, o cara tem que pensar bem antes de sair fazendo aí uma atualização. Principalmente nesses smartphones com hardware mais fraco aí, que é o caso do J4, J4 Plus. É uma receita para o fracasso, né, cara? É isso aí, pessoal. Bom, galera, e para quem tem o Windows 10 aí, tá? Parece que agora, com o update de maio de 2019, né? O Windows 10 agora elevou o espaço em disco necessário para a instalação dele para 32 GB só para ele, tá? Bom, só para você entender assim, ó. Ninguém, dificilmente alguém vai ter 32 GB. A não ser aqueles PCs lá que, tipo, aqueles notebook da Positivo, que vem com uma memória flash de 32 GB. Tem alguns notebooks aí, né, multi-laser, que tem memória flash de 32 GB, tá? Geralmente, o cara consegue instalar o Windows 10 aí nesses pacotes aí. Só que agora a Microsoft está reservando para futuras atualizações, né? Além da instalação, o total de 32 GB. Então, o que que acontece? Praticamente não vai sobrar espaço para mais nada para quem tem essas memórias flashes aí. Então, fica a dica, né, galera? As atualizações aí que estão vindo para a Microsoft requerem, utilizam, guardam para si no mínimo 32 GB de espaço interno para as próprias atualizações que virão acontecer no Windows, né? Atualização 1903 no Windows 10, né? Pretende reservar... Caramba! Foi sem querer, galera. Foi sem querer. Bom, a Microsoft, na atualização 1903 no Windows 10, pretende agora reservar 7 GB de espaço em disco permanente para instalar atualizações. Olha aí. Então, os requisitos subiram de inicialmente 16 para 20 e agora para 32 na versão 64 bits. É isso aí, pessoal. Desculpe aí pelo espio. E a AMD aí acaba de lançar o Ryzen 3000, né? Que vai chegar esse processador Ryzen, hein? Quem trabalha com informática sabe, né? O Ryzen é um concorrente da linha da série da Intel, que é, no caso, a série oitava geração aí. O Ryzen, a linha I, né? Que é a oitava geração que eles chamam, né? Tem o Ryzen 7, que saíram isso aí... Acho que em 2018 essa linha foi lançada. E o Ryzen, o Ryzen é uma linha de processadores da AMD, que visa o custo-benefício, eles são mais baratos, tá? E chega, esse Ryzen novo que saiu agora, chega aos 4,5 GHz, com 15% a mais de performance. Cara, o processadorzinho voa mesmo, tá? O fabricante e os parceiros da AMD já estão com amostras desse processador. O nome do processador é Ryzen 3000. Olha, cara, o processador da AMD é um excelente custo-benefício pra quem gosta de jogo. Realmente, é uma boa opção. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.